Música Vocês vão precisar de uma caixa Aí eu peguei um papel que ele parece uma palhazinha Parecendo uma madeira e fui embalando toda essa caixa Música Música Peguei dois palitos e uma corda e com uma cola eu fiz um varal Depois eu fui colando bandeirinhas nesse varal Música 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 Colei um palito em cada ponta da caixa cruzando a caixa E depois eu fui colando bandeirinhas na parte da frente Música 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 Música